O programa tá incrível demais! Olha, eu tô linda, não tô? Linda como a noite de hoje, que vai ser maravilhosa, tá? Vamos aproveitar pra caralho, porque a vida é amor, porque ela é tudo, ela é um presente de Deus, entendeu? E é isso aí, ó. E eu tenho um presente pra vocês, porque só está começando mais um Jojo 9 e 6. Beijo na gorda! Olha, vocês já estão acostumados com ele, porque ele é maravilhoso. É meu braço direito, é meu assistente. Às vezes é braço esquerdo também, até o pé. Ele é foda, ele é tudo. Guto! Gente! Boa noite, tá maravilhosa hoje, hein? Gostou? Veio pra... Oh my God, não fala isso. Ó o tiro passando, ó, ó. Que tiro foi esse? Gente, aqui com ela não tem tempo ruim. Porque ela é maravilhosa. Já me deu uma cegueira lá de cima das escadas, assim, ó. Porque ela hoje, ela tá nos desbarocos. Tati! Vem pra cá, vem pra cá pra mim te ver. Ó a propostinha de hoje, gostou? Gente, tá maravilhosa. Vai me emprestar isso? Claro, ó, vê se eu, amiga. Tem uma musiquinha, tem alguma coisa? Guto sabe essa também, ó. Essa música é muito eu, hein? Nem on, nem off. A mãe tá dividida. Vou ficar... Não vou falar besteira porque minha avó tá assistindo. Vovó, amo você. Olha, gente, a minha convidada de hoje é amada, é multitalentosa, arrasa na make, bota a gente pra dançar, se acabar. Vem pra cá, Glória Groove! Boa noite, Brasil! Fala comigo, meu patadinho! Eu amei esse look. Vicenta! Meu Deus, já tá espendo. Eu não posso nem te abraçar. Ai, queria te agarrar tanto, agora. Esse lookinho todo vem, sabe, chupa, eu adorei. Vem aqui, me agarra, entendeu? Que eu não tô morta, não sou obrigada. Oi, gente. Oi, Guto. Oi, Tati. As pernas, gente. Filho, amor, sem que você fique à vontade. Licença, minha irmã. Você viu que suas plumas tá bem decoração aqui, né? Eu amei que eu combinei legal. Eu amei que eu vim aqui, ó, no mood. Tem um mood. Tem uma... Tá na paleta, tá na paleta. Tem uma paleta. Obrigada, Guto. Tem uma paleta envolvida, entendeu? Olha, esse seu álbum tá... Você vai ter que depois me ajudar a falar o nome dele. Tem uma parte ali no EP que eu tenho que ler, que eu tenho que falar o nome do seu EP. Vamos falar agora, então, ó. Porque eu... Aferra. Aferra. Foca na Jojo. Aferra. Ah, que linda. Não, porque eu falo açaí, né? Porque eu não sei falar inglês, né? Porque é, né? Claro que você tem uma aferra, né, Jojo? Muitos aferra. Uh! É, minha filha, não tá fácil pra ninguém, né? Vem cá, minha amore. Quanto tempo leva pra fazer toda essa montação, esse lácte? Ih, minha irmã, eu comecei essa aqui em 2019. Brincadeira. Eu vou levar aí qualquer coisa entre quatro e até seis horas, se for uma coisa, aquela coisa, montação de carnaval, sabe? Aquela coisa, ah, porque realmente demora. É tipo uma terapia, né? Mas total, pra mim, total. É um tempo que você tem que parar, tem que instalar. A gente desestressa. Sabe, assim, pra mim é muito terapêutico. Quando eu quero fazer, quando eu me agarro nas minhas faxinas, gente. Eu vou embora, eu esqueço, assim, do dia. É, mano, pincel, ó, eu tô no rodo e assim a gente vai fazendo terapia em casa. Vem cá, e essas unhas, babadeira? Você gostou, irmã? Não, porque a gente gosta de unhão, a gente gosta dessas coisas. Adoro. E as pessoas ficam nessa, ai, como é que você consegue? Gente, é tudo questão de adaptação. Porque a gente não usa a unha, a gente usa isso aqui, né? Exatamente. A galera tem muita curiosidade de saber como que vai limpar a bunda, como que vai isso, como que vai aquilo. Nada, pegou papel, enrolou. Passou. Porque você enrola em tudo aqui, ó. Entendeu? Foi, você nem sente nada.